Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com o site de informações TV Prime, o empresário Alexandre Correia, marido de Ana Rickman, enfrentou uma dura batalha contra um câncer, descoberto em novembro do ano passado. O marido da apresentadora foi diagnosticado com um tumor na base do pescoço, e precisou ser submetido a quimioterapia e a radioterapia. Alexandre se mostrou otimista e compartilhou, com o público, momentos de alegria e também de medo. Por algumas vezes, o empresário precisou ser internado devido às complicações causadas pelo tratamento e travou uma batalha para sobreviver. Após receber alta médica, o marido de Ana Rickman vem retomando sua rotina normal junto à família e também no trabalho. De acordo com o site UOL, na última quarta-feira, o empresário usou seu perfil no Instagram para trazer uma excelente notícia aos fãs, afirmando que está completamente curado do câncer. Deixe o seu comentário sobre o assunto. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.